Olá tudo tudo firmeza que eu falo é gameplay trazendo para vocês aqui mais um vídeo de novo aqui tô com meu irmão Jô dá um salve aí Jô vamos lá né agora não sei se é que eu vou de cadeira e ninguém pegou aí agora eu pego e aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegou-me uma sala boa, hein? Meu Deus. Nossa, que raiva que eu tenho desses caras, mano. Mania tonta de ficar quebando um sapão. Não precisa saber, vou tacar um pouco de arame aqui. Eu vou ficar lá na frente porque com certeza vai ter igreja e eu não tô afim de tomar tiro. É até onde eu vou ficar. Tem bug. Pelo jeito tem bug. Ashe já foi. Esse lugar aqui é imbatível, fio. Ah, mano. Chacal, Ju. Tô perdido. Me ajuda. Glass também. Agora eu tô ferrado. Nossa, ele tá lá no fundo, Ju. Não dá pra me tacar, cara. Senão ele me mata. Ô, o Chacal também tá aí, hein? E eu tô quebrando... Tô ouvindo uma porta quebrando o meu lado. Valeu, Frost. Matou o Chacal? O Chacal tava aqui, ó. Ah, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Ó, me dá cobertura aí que eu vou levantar. A Frost me ajudou, fio. Valeu, Frost. Valeu. Sou fogo, fio. A Frost serviu como escudo. A Frost serviu como escudo pra mim. Aí sim. O Glass já derrubou, fio. Eu fui lá e... Terminei com o Glass. Não, filho. Eu consigo dar tira em mim ainda. Só que eu vou fumar rápido. Ali é um bom lugar pra ficar, fio. Quando tá diário, né? Porque se os caras tentassem tacar bomba, não ia conseguir. Encontre a localização do container biológico. Encontre a localização do container biológico. Ah, não deu tempo de marcar. Uhum, se tivesse twist. Esses caras não tão gostando de ter dano aqui. Eu sabia que ele teve uma notagem, né? Porque sempre tem. Pior que tem pulse, mano. Isso que é ruim. Ó, tem alguém mirando pra porta já. O Hulk. O Hulk tá de cara com a porta. Quebrou meu drone, filho de uma praga. Não, na frente, na frente. Ele tá mirando de frente. Tá deitado no chão. Cadê ele? É o Hulk. Achei que era o Hulk. Olha lá, mano. Vem, trouxa. Quero ir dando rardada no inimigo, fio. Certo. Cê é esperto, eu sou mais, filho. Eu também tô, mano. Tô com medo de entrar, mano. Tô com 10 de vida. Na onde? Mano, esse igreja é retardado, mano. Se tiver alguém aqui dentro, vai morrer. Eu tô com medo de entrar, mano. Sei lá. Não entra, Glass. Falei que não era pra ele ter entrado Ele escutou, não? Nossa! Tocou um difuso e um monstro Nossa, nem eu acreditei que eu matei esse cara É, filho Pô, mano, tá de brincadeira só Se for na mesma sala, eu não posso ficar no mesmo lugar Fazer o mesmo spot é molhado Eu achei que eu tinha pegado o recruta lá Tem que reforçar o sapão Reforços de parede quase pronto Meio que essa porcaria de drone de choque aqui Espero que eu não morra, espero que eu não morra, espero que eu não morra, espero que eu não morra Desse jeito não vai ter quem mesmo Dois, só tem um? Você só matou um? Dois Dois, filho Sei lá Se você quer vir por aí, eu também quero me matar E o Glass tá aí Eu tô aqui com o Echo Matou? Não, então esquece Dá pra pegar ele Como? Daí Daí Do mesmo jeito que eu to mesmo Dá pra pegar ele Ah, tá Ah, achei Nossa Não dá Não, já sei Já sei Calma Esquece Tem um cara jogando bomba aqui Eu sei Eu não queria ter um dock agora Ah, mano Assim não dá Graça É Tá bom Fiquei em primeiro? Ah, tá bom É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilhe Se inscreve no canal Se você não é inscrito Valeu Fica o Deus Fui Fui